Eu sou o Cezinha Chaves e esse é o Chave Mestra Vídeos, o novo canal de skate do YouTube só com velharias. Nosso terceiro episódio naquele esquema, imagem só do século passado. Em outubro de 1988 aconteceu no Litton Skate Center, o Skate National Open, um campeonato de alto nível de vertical. Pra quem não sabe, a Litton ficava em São José dos Campos, no shopping Center Valley, que tem um logotipo parecido com o da Paula Peralta, que era o máximo pra gente, né? A gente falava que era um skate park do shopping da Bones. O projeto dessa pista ficou a cargo do Salada, que é um halfpipezinho com 3 metros de altura, uns 15 metros de largura, uma pequena extensão, 10 centímetros de vertical e encaixado num bex em forma de cápsula. Esse evento teve uma boa estrutura pra época, teve arquibancada, isolamento e tudo mais. As categorias eram Feminino, Amador 2, Amador 1 e Semi Pro. É isso mesmo, Semi Pro. Não existia esquetista profissional no Brasil ainda. Quem levou a melhor no Semi Pro, quem foi? Sérgio Negão, seguido de Limo Eldinho. E, na categoria Amador 1, o vencedor foi o pequeno Lincoln Reda, que ainda levou a prova do maior aéreo com 2 metros e meio. Mas a atração principal, a cereja do bolo que estava todo mundo esperando, era a demo que ia ser feita pelo americano. Ed Alguera e o sueco Tony Magnusson. Ed, a gente sabe, inventou um montão de manobras aí, como rock'n'roll, de front, elgario. E o Tony Magnusson era o dono da H-Street, a marca pica da época, e era conhecido por seus plentes e seus aéreos. Só que o Ed deu um azar e faturou o tornozelo logo nas primeiras voltas. E ficou dividindo a narração com o girão da DNA. Tony Magnusson não teve outra, teve que enfrentar a missão de demo de um cara só. E não fez por menos, ele foi lá, arrepiou, debulhou mesmo. O cara voava muito alto e nas alturas, indo um halfpipe bastinho e quase sem verde. Teve uma hora que ele se empolgou muito e começou a forçar os aéreos cada vez mais altos, cada vez mais altos. Você tem noção, tem um cara inteiro, uma cadeira com o braço esticado e ainda conseguia passar por cima. Assombroso. O meu amigo Didi Nagal, o terror dos VHS, conseguiu recuperar uma fitaminha com mais imagens no primeiro dia. Com esse material salvo, a gente tem um segmento de mais ou menos uns 5 minutos, tentando passar a vibe da demo. Veja! Vamos lá. Elvis is in your jeans, he's in your cheeseburgers, Elvis is in Nutty Buddies, Elvis is in your mom, he's in everybody, he's in the young, the old, the fat, the skinny, the white, the black, the brown, and the blue, people got Elvis in them too. Elvis is in everybody out there, everybody's got Elvis in them, everybody except one person that is, yeah, one person, the evil opposite of Elvis, the anti-elvis, anti-elvis got no Elvis in them, let me tell you. Michael J. Fox has no Elvis in him. Elvis, yeah, and Elvis is in Joe Rivers, but he's trying to get out, man, he's trying to get out, but listen up, Joanie, baby, Elvis is everywhere, Elvis is everything, Elvis is in everybody, Elvis is still the king. Man, oh man, what I want you to see is that the beat is inside of you and me. Oh man, there's a lot of unexplained phenomenon out there in the world, a lot of things people say, what the heck's going on? Let me tell you, who built the pyramids? Elvis! Who built Stonehenge? Elvis! Yeah, man, you see guys walking down the street, pushing shopping carts, and they think they're talking to Allah, they're talking to themselves, man, no, they're talking to Elvis, Elvis, Elvis! You know what's going on, that Bermuda Triangle? Down the Bermuda Triangle? Elvis needs boats, Elvis needs boats, Elvis, 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 Elvis needs boats! Ah, the sailing Elvis, Captain Elvis, Commodore Elvis it is. Yeah, man, you know, people from outer space, people from outer space, they come up to me, they don't look like Dr. Spock, they don't look like Klingons, all that Star Trek job, they look like Elvis. Elvis, 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 everybody in outer space looks like Elvis, because Elvis is a perfect being, we're all moving in perfect peace and harmony towards Elvis-ness, soon all will become Elvis, everything, everywhere will be Elvis, why do you think they call it evolution anyway? Elvis, 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 Elvis Se inscreva no canal. 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 Envie comentários, sugestões e espalhe para os amigos.